O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que afastava conselheiros do Tribunal de Contas do município. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro impediu o exercício de Bruna Maia, Davi Carlos e Tiago Ribeiro como conselheiros do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, nomeados em abril, após sabatina e aprovação na Câmara de Vereadores. O procedimento para o provimento dos três cargos foi suspenso pelo Tribunal do Rio, atendendo a pedido do vereador Pedro Duarte Júnior, do Partido Novo, que impetrou o mandado de segurança por supostas ilegalidades na escolha dos nomes. Ele alegou falhas na elaboração da lista tríplice para a indicação de uma das vagas, bem como supostos erros na tramitação do processo de escolha dos demais, a partir do envio dos nomes pelo prefeito ao legislativo, incluindo confusão entre os conceitos de mensagem e de projeto legislativo. De acordo com o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não há evidências de violação do processo legislativo na escolha e aprovação dos nomes e, por isso, não há motivos para interferência do judiciário na questão. Ele destacou que a tramitação da nomeação dos novos conselheiros ocorreu de forma normal após o legislativo ter recebido a mensagem do prefeito com a indicação de um dos nomes e com o arquivamento de iniciativas da gestão anterior determinado pela Câmara. Com a decisão, os três conselheiros podem retornar imediatamente para os cargos nos quais foram empossados.